Olá pessoal, tudo bem? Hoje a experiência será um pouquinho diferente, ó, tá vendo aqui? Eu tô com um pedaço de papelão, ó, eu colei aqui em volta fita crepe, tá? Por quê? Porque eu vou fixar esse papelão aqui nesse Eucatex, deixar ele retinho, pra gente poder pintar uma paisagem aqui nesse pedaço de papelão. Paisagem, papelão, professor, dá pra fazer obra de arte num pedaço de papelão? Galera, é isso que a gente vai conferir nesse vídeo, beleza? Beleza? Me acompanha aí, bora lá! Pronto, como vocês podem ver, eu já fixei aqui o nosso pedaço de papelão Neucatex, né? Coloquei aqui com a fita crepe, pra quê? Pra justamente ele ficar preso, né? E eu poder começar a trabalhar. Porque como não é uma tela, é um papelão. E o que eu vou fazer primeiramente, ó, tô colocando aqui o estilo de graem pardo. Poderia ser o vermelho óxido transparente, poderia ser o laranja, poderia ser qualquer cor. Por que que eu escolhi o estilo? Porque o estilo é uma cor transparente. Ele é marrom, é bem parecido ali com o papelão também. Qual que é a ideia aqui, ó? Vou pegar um pincel normal, tá? Bem gasto. Primeiramente, eu vou preparar esse papelão pra eu poder pintar. Então, eu vou passar o estilo, ó, inteirinho nele aqui, ó. Ah, por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero criar, antes de mais nada, um fundo pra eu poder trabalhar com, é... Com o papelão, por cima do papelão. Por quê? Porque se não há tinta acrílica, o que que vai acontecer? Vai acontecer isso que você tá vendo aí, ela vai ficar toda manchada, ó. E nesse primeiro momento, eu quero criar uma base pra eu poder trabalhar. Então, eu vou preparando essa base com o estilo de grind part. Agora, vocês estão vendo por que que eu escolhi o estilo, né? Que é transparente, ó. Parecido ali com o papelão. Por que que eu não estou diluindo a tinta, né? Ela tá amarrando aqui na tela. Porque se eu diluir, vai molhar o papelão. E aí, não vai ficar legal, né? Então, eu venho direto com a tinta pura, tá? Pra criar esse fundo que vocês estão vendo aí, ó. Nós vamos fazer tudo passo a passo aqui, tá? Desde o desenho, do risco, né? Até a última pincelada. Então, nesse momento aqui, ó. Não tem nem certo, nem errado. Só tô vindo aqui com as pinceladas na vertical, né? Acompanhando mais ou menos os veios aí do papelão. Lembrando, esse é um papelão comum. Eu peguei de uma caixa aqui em casa. O único detalhe que eu peguei é um papelão que tava sem dobras, né? Que tem umas dobrinhas aqui, mas tem muito pouco. Pra poder ficar legal aí depois. Pra gente poder pintar. Ó, o fundo está quase todo preenchido, né? Quase todo criado. Fica algumas falhas aqui, ó. Mas não tem problema, tá? Se não pode ficar, são grandes espaços, tá bom? E a fita crepe é óbvio, né? Depois que eu tirar, ela vai dar um efeito ali ao redor do papelão. Então, ó, fundo criado. Tá vendo, ó? Passei. Essa tinta praticamente, ó, já tá seca, ó. Por quê? Porque o papelão chupa a tinta rapidamente, ó. Tá vendo? Por isso que eu tenho que fazer essa base. Se eu não fizer, na hora que eu jogar a tinta acrílica pura, aí eu teria dificuldades pra poder pintar. Agora eu acrescentei aqui o marrom de garanza. E agora sim, eu vou até pegar um pouquinho aqui, molhar um pouco o pincel. Eu vou fazer o risco, né? Daquilo que nós vamos desenhar aqui. Por que que eu peguei o marrom de garanza? Porque ele é mais escuro. Então eu vou ter como trabalhar aqui. Eu vou fazer uma vegetação aqui, vou fazer um risco, né? De uma árvore aqui. E depois, como é um trabalho autoral, eu vou ver se eu faço esse... Se eu faço essa árvore colorida ou não. Tanto faz. Deixa eu marcar mais aqui. Aqui é só o risco, tá, galera? Não é... Não tô começando exatamente a pintura. É só o risco. A pintura vem depois. Fazer um pequeno barranco aqui. Vou fazer aquele caminhozinho que vocês já estão acostumados a ver aqui nas minhas paisagens, ó. Pezinho do barranco. Aqui vai tá a vegetação. Aqui o barranquinho. E mesmo assim ele vai secando rápido, tá? Ela vai puxar do mesmo jeito. Mesmo eu tendo feito esse fundo aí. Mas já ajuda bastante. Aqui eu vou deixar marcado, como se o caminho estivesse vindo pra cá. Pra ajudar a dar perspectiva, eu venho aqui e aumento. Aqui também. Aqui no fundo eu vou colocar uma vegetação mais clara. Deixar arriscado aqui também já a vegetação. Só. E o resto aqui em volta vai ser céu. Beleza. Deixa eu jogar outra vegetação aqui, que eu vou querer depois. Só pra saber onde ela vai tá. Então, mais ou menos, aqui já dá pra ver pelo risco, né? Vai ter uma árvore principal aqui na frente. Um barranco. Aqui vai ter um caminho. Aqui no fundo uma vegetação mais clara. E aqui em volta, céu. Vou esperar só mais um pouquinho pra secar e a gente já vai começar a trabalhar aí, tá bom? Bom, pessoal. Como vocês podem ver, eu já dei uma limpadinha aqui na paleta. Coloquei branco, azul, tramar e violeta. E nós vamos começar a fazer o céu ali no fundo, ó. Tô com o pincel normal aqui. Bem gasto. Vou fazer um tom aqui de azul mais claro com azul, tramar e branco. E vou começar a pintar o céu aqui. Vocês podem ver que meio que transparece ali o fundo. Então eu vou colocando uma camada mais generosa de tinta. Por quê? Porque se eu ficar esticando muito, o fundo fica aparecendo, ó. Então eu já vou esticando mais a tinta, né? Mas ao mesmo tempo eu vou deixando a tinta sobrando um pouco. Porque senão eu vou ter que repassar aqui. Essa é uma das... dos desafios aí, né? Pra você pintar sobre o papelão. Ó. Ainda mais com a tinta acrílica, porque quando você passa o pincel, se você apertar o pincel, ela sai no momento ali em que você está passando, ó. Tô deixando uma parte ali onde eu já vou fazer as nuvens, né? Essa parte aqui de baixo. E venho pra cá, ó. Passa, ó. Se eu for repassar aqui, eu tenho que deixar a mão bem leve, tá vendo? Vou intercalando aqui, ó. E já vai secando. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma limpadinha aqui. Nesse pincel. Só pra tirar o excesso da tinta, tá? Assim. Aí eu vou pegar um pouco do violeta aqui, ó. Colocar nessa mistura. Colocar mais branco. E eu vou fazer o fundo... Das minhas nuvens aqui, ó. Vai chegando ali perto da vegetação. Por que o fundo? Porque depois o branco vem por cima, né? Ali é o fundo da nuvem, ó. Os detalhes aí da pintura, pra que ela fique bem harmônica. E bem colorida também. Mesmo esqueminha que eu fiz ali no azul. Ó. Esticando. Já tem o fundo da nuvem ali. Aqui também ela vai meio que continuar, né? Beleza. E agora... Pra eu não perder muito tempo. Eu não vou ficar limpando o pincel. Vou pegar um outro pincel aqui, tá? Esse cara aqui, ele tá limpinho. Vou pegar o branco. E vou vir aqui na ponta, ó. Da nuvem. Pra eu poder começar... A dar o efeito que eu quero. Aqui, pra que a nuvem apareça... Definitivamente no fundo ali da pintura. De novo, tá? Deixando a tinta sobrando um pouco mais na tela, ó. Não tô... Tô nem que deixar a mão mais leve. Porque senão eu não consigo dar o efeito. Agora aqui eu já faço... Um degradê, ó. Ali na parte de baixo. Ela vai emendar aqui com a parte mais... Mais escura ali, ó. Aqui deixando a mão mais leve. Vamos voltar aqui no branco. Colocando mais branco aqui. A tinta acaba saindo um pouquinho. Então você tem que... Deixar a mão mais leve. E mais com a ponta do pincel ali, ó. Pra dar o efeito. A pintura fica mais marcada. Mas, ó. Já começa a ficar... Bem desenhada ali a parte do fundo da nuvem. Em relação ao contraste ali do céu. Aqui também, ó. Puxa um degradê, marcando bem. E eu já vou conseguindo obter o efeito que eu quero aqui, ó. Beleza. Depois eu vejo se eu revisito um pouco mais. Dependendo de como a tinta se comportar assim que ela secar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa vegetação aqui do fundo. E começar a jogar as partes aqui da vegetação de baixo. Antes de vir pra essa vegetação principal. Ó, estou pegando aqui o verde inglês, claro. Vou colocar ele aqui. E aí, pra eu não desperdiçar o azul ultramar. Que eu coloquei ali no início pra fazer a... O fundo do céu. Vou misturar ele aqui um pouco com o azul ultramar, ó. Ele vai ficar um verde bem vivo. Mas ele vai ficar um verde um pouco mais escuro, ó. Vou variar um pouco aqui os tons, né. Um pouco mais de azul, um pouco mais de verde. E eu vou fazer o fundo aqui dessa vegetação, ó. Com a pontinha do pincel. Vou aproveitando. E já vou fazendo a... O formato ali da vegetação lá do fundo, ó. Eu vou deixando ela mais solta aqui. E... Da maneira como vocês estão vendo. Lembrando que eu estou trabalhando com tinta acrílica. Estou pintando com tinta acrílica sobre papelão. Olha que diferente. Ó, o verde inglês, ele é... Ele é bem transparente. Então, aquele fundo marrom ali que nós colocamos, ó. Ele fica bem evidente, tá vendo? Mas depois, quando a gente jogar as copinhas, ele acaba desaparecendo um pouco. Professor, por que você inventou de pintar no papelão? Para mostrar que nós podemos criar arte em todo tipo de suporte possível. Dá para trabalhar com tinta óleo. Dá para trabalhar com tinta acrílica. Dá para trabalhar sobre madeira. Sobre tela, claro. E sobre papelão também. É lógico que eu acho que esse não é o primeiro vídeo com pintura em papelão da internet. Óbvio que já tem outros vídeos por aí. Mas eu quero deixar também a minha experiência aqui para vocês. Ó. Deixei bem manchado. Já deixei manchado aqui. A parte onde vai ser o caminho depois. E beleza. Agora, o que eu vou fazer? Tirar esse pincel de senha. Vou pegar o meu pincel tradicional de copinha. Que vocês já conhecem. Que é o Pondor 4. Esse é o 225, perdão. Número 12. Vou pegar o verde. Inglês. Puro aqui. E vou começar a fazer as copinhas. Essa parte já vai estar bem seca, né? Porque você vai passando e ela já vai secando, né? Então, vou trabalhar já com o fundo praticamente seco aqui, ó. Mas. Vou fazendo aqui as copinhas com a base praticamente seco, ó. Faço o arco, venho puxando o degradê. Fazendo copinha por copinha aqui, ó. Aqui eu vou misturando um pouquinho pra dar uma escurecidinha. De leve. Ah, posso fazer essa copinha com o canto do pincel? Pode. Não tem problema. Eu faço com esse tipo de pincel porque é onde eu me sinto melhor. Mas tem gente que costuma fazer com o canto do pincel chato. Também pode. Não tem problema. Portanto, dá esse efeito que vocês estão vendo. Que é o efeito de copas, né? Que tem geralmente na vegetação, nas árvores, enfim. Quando você olha de longe, você vê a sobreposição ali das copinhas. Deixa eu escurecer um pouco mais essa parte aqui de baixo. Bem de leve aqui. E puxando já meio que na horizontal. Olha que bacana. Olha. E aos poucos vai saindo a nossa experiência aí de pintar uma tela no suporte totalmente irreverente que é o papelão, né? E detalhe, com tinta acrílica. Então, lembrando, eu primeiro passei uma tinta pura transparente por baixo, por cima do papelão. Que foi o estilo de graem pardo. Depois eu peguei uma cor mais escura, que foi o marrom de garanza, e risquei a tela. E agora... Estou pintando. Comecei pelo céu. E agora já estou na vegetação clara lá do fundo. Dando o efeito... Dando o efeito... Porque pelo fundo, porque depois vem essa outra vegetação e o barranco aqui por cima. Olha que bacana. É um pouco diferente, mas... Tá aí. Deixa eu clarear mais essa ponta aqui. E aqui eu já vou intercalar. Pra dar um efeito também com esse próprio pincelzinho aqui. Antes de jogar... As cores ali pra fazer o caminho. Ó, dando efeito aqui. Olha que bacana, pessoal. A gente já tem ali, né? Uma parte aqui feita. Do céu, tudo. Vegetação lá no fundo. Venho trazendo pra cá. Venho escurecendo um pouquinho. Mas vou só deixando marcado. Porque daqui a pouco... Nós já vamos partir pra essa outra parte aqui. Beleza. Agora deixa eu pegar aqui o amarelo Nápoli. Colocar um pouco do amarelo Nápoli aqui. Pegar um pouco também do amarelo Ocli. Colocar aqui. E eu vou começar a trabalhar... Na horizontal... Essa parte aqui, ó. Do caminho. Misturei o Ocli ali com um pouco do Nápoli, né? E venho na horizontal ali preenchendo a parte do caminho. Aqui eu vou pegar o Nápoli um pouco mais puro. Já entro com ele um pouquinho ali no... Na grama, ó. Eu vou passando, mesmo tendo feito aqui o fundo, ó. A tinta vai secando rapidinho. Ó, mas já ajudou também pra ficar bem marcado o caminho, né? A gente vai se aproveitando aí dessas nuances. Vou pegar um pouco de violeta aqui. Um pouquinho de ocre. Ó, vai ficar um marronzinho escuro. E eu venho intercalando aqui, ó. Fazendo a junção... Com a parte... Da grama. Vou misturar um pouco de verde aqui. Olha que legal. Esticando a tinta. Depois a gente vem e joga mais luz aqui por cima. Beleza! Já temos um caminho, hein? Deixa eu aproveitar... Aqui... Essa tinta pra não desperdiçar. E eu vou jogar um pouco de steel aqui também. Pra eu já fazer o barranco ali, ó. Tô misturando aqui. Steel de graem pardo. Um pouco de violeta. Um pouco de... Amarelo ocre. E, ó. Ó, vou jogar um fundo aqui no barranco, ó. Essa parte aqui eu deixei como sendo um barranco, né? Aí depois vai vir uma vegetação ali por cima. Agora eu já pego aqui, ó. Um tom um pouco mais claro do marrom. E já começo a fazer ali um formato do barranquinho, ó. Lembrando, a luz tá vindo nesse sentido, né? Da direita pra esquerda. Olha que legal, pessoal. É bem interessante, hein? Seca rapidinho, ó. Você tem sempre que ir trabalhando... Luz e sombra ao mesmo tempo, ali, ó. E seca rápido, hein? Olha, eu pegando o violeta aqui pra dar um... Um efeito aqui na ponta, ó. Tá vendo? Já vou misturar aqui marrom de novo. Já vou jogar marrom por cima de novo, ó. O importante é obter o efeito, né? E mostrar pra vocês como eu estou fazendo isso. Olha o violeta aqui, ó. Eu não tô desperdiçando tinta. Aqui depois vai ser aquela parte onde a grama vai tá caindo aqui por cima. Então eu já deixo marcado aqui também, ó. Já tô pensando nessa parte aí, como é um trabalho autoral, né? Beleza. Vamos lá, deixa eu limpar o pincel. Vamos partir pra mais luz aí no barranco. Deixa eu pegar um pincelzinho um pouco mais fino. Esse é o Condor 441 nº 10. Tá limpinho? Vou deixar só marcado aqui. Só onde eu quero a luz. Depois eu escureço ali pra fazer o degradê. Aqui também. Agora eu faço uma misturinha aqui, ó. E faço um degradêzinho, ó. Usando o estilo de graem pardo. Olha que bacana. Como vai ficando o formato ali no barranco. Mais luz, menos luz. Beleza. Agora vamos lá. Pegar mais amarelo o Nápoles aqui. Nesse sentido. Vou deixar mais marcado também. Aqui eu já vou intercalar com Essa mistura de ocre Com o estilo. Vou passar de leve, ó. Por cima. Não vou forçar muito pra não Aparecer as ondulações ali do papelão. Pinceladas mais leves. Agora já vai ficando com o formato mais Definido. De novo o estilo. Aqui, ó. Chamando um pouco mais da... Pra dar mais efeito ainda, né? No solo. Umas pinceladas mais carregadas de tinta novamente. Pra dar o efeito legal tem que ter um pouco de paciência. Olha ali. Agora vamos limpar aqui, né? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais com os verdes ali, né? Deixa eu limpar o pincel. Pegar um pouco mais do verde inglês claro. Misturar aqui. E, ó. Eu vou suavizar Essas partes aqui que ficou um pouco grosseira. Normal na pintura. Mas você tem que intercalar Com o solo. A vegetação. Eu sempre falo isso, né? Então agora é a hora de fazer esse arremate, ó. Aqui. Também, ó. Aproveito o azul ultramar que ainda tá ali, que não secou. Intercalo aqui com o solo. Limpei o pincel. Pego um pouquinho do estilo. Ó. Vou suavizando Essas partes aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar mais Natural. Limpei o pincel de novo. Eu vou limpando no pedaço de papel que tá aqui na minha mão, tá? Esse papelzinho aqui, ó. Eu tiro o excesso Da tinta. Olha ali. Tá vendo? Eu vou pegar Já Um tom mais escuro Que é essa vegetação aqui Porque ela não tá tão clara. Vou marcando aqui no barranco também Esse já São os efeitos, ó. Você pode ir usando Isso pra qualquer pintura Não precisa ser só pra Pintura no papelão, não. Olha lá. Que legal, né? Aqui eu vou Escurecer um pouco mais Um azul Ó, pequenas marquinhas Assim como se tivesse A tinta A O mato Tivesse subindo aqui no barranco Tá vendo? Mais claro Aqui também tem uma Vou dar um Acabamento mais claro aqui Beleza Deixa eu pegar meu pincelzinho De copinha Novamente Pra eu deixar Mais luz Aqui no fundo Pincelzinho de copinha Lembrando Condor 225 Esse daqui É o número 12 É o número 10 Tanto faz Mas pra quem não gosta Pode trabalhar Com O cantinho do pincel Chato Que também dá o mesmo efeito Agora sim, ó Um pouco mais de luz Aqui nas pontas Só com a pontinha Do pincel, ó Na ponta Das copinhas, ó Pra dar mais Pra reforçar Mais ainda a luz Por quê? Porque a tinta acrílica Conforme você vai Pintando E ela vai Secando Que ela seca rápido Ela perde um pouco A intensidade Do brilho E aí o que que acontece? Ela meio que apaga Então você precisa Dar uma reforçada Né? E como a gente Tá trabalhando Num suporte Em que a tinta É chupada Rapidamente, né? Porque é um papelão Então a gente Precisa fazer também Usar um pouco Esses artifícios Aqui Ó Aqui eu já vou deixando Pode ver que eu não venho Porque se eu Trouxer For clarear E clarear tudo De uma vez Fica um monte De bola colorida E aí não dá O efeito, né? Então pra dar O efeito agora Eu deixei secando Vocês viram Que eu vim Fazendo outras coisas E agora sim Eu tô jogando Um pouco mais De tinta pura Ó E ó Degradei Ó E aqui eu já vou Começar a sumir Também Olha como já deu Uma clareada Bacana lá no fundo Tá vendo? Vocês estão ouvindo O barulho da chuva? Acho que vai sair No vídeo Tá chovendo Bastante aqui Em São Paulo E eu vim gravar Justamente No dia de chuva E aqui na minha Garagem Já ouviram O motoqueiro Chegando aí Que veio fazer Entrega no vizinho Agora provavelmente Vocês estão ouvindo A chuva Na verdade Acho que a chuva Tá desde o começo Aqui né Ó Aqui eu vou Reforçar um pouco Também Tinta sobrando Mesmo Tá Ó Pedaço de tinta E aí eu faço Isso aqui ó Pra ela ir Acabando aqui né Vou pôr um pouquinho Vou pôr um pouquinho Aqui também Como se tivesse Algumas fugas De luz Aqui perdidas Eu adoro Fazer fuga De luz Tá Como se Alguma coisa Tivesse resvalado Ali ó E tivesse pegando Pra cá Aí é óbvio né Fiz isso aí Na Na grama Vou fazer também No solo Mais ou menos Aqui ó A luz Sobrando ali Bem na pontinha Do pincel Tá vendo que bacana Eu vou reforçar Aqui mais um ponto De luz Aqui ó Que aqui é onde Tá pegando a luz Com maior intensidade Beleza Vou pegar um pouco Do steel aqui Tirar um pouco Dessa marca Agora ficou legal A junção Dá um pouquinho De trabalho Mas Eu gosto De fazer Bem feito Deixar a experiência Bem bacana Aí pra vocês Essas vindas e vindas Vocês vão vendo Que a gente vai Fazendo todos Os arrematos Necessários Aqui ó Beleza né Ótimo Vou pegar aqui Só um pouquinho Mais de luz Nessa parte Mais escura Aqui Porque mesmo Aqui na parte Escura Tem um pouquinho De luz Né Ok Agora O que que eu vou Fazer galera Eu vou partir Pra essa Vegetação Aqui na parte De cima Como esse é um Trabalho Autoral Eu não tinha Planejado Exatamente Como eu Iria Fazê-la É Eu vou Fazer uma Uma vegetação Bem colorida Talvez eu faça Aqui um pouquinho Mais puxado Pro verde Mas A maior parte Colorida Vamos lá Para a próxima Etapa Aproveitei Essa Mudança E Opa Escapou Aqui E coloquei Deu uma limpada Nos pincéis Estavam todos Sujos Agora eu vou Colocar Violeta Vocês já viram Violeta Despencou Aí na paleta Caiu até em cima Do branco Nem era Para cair no branco Mas tudo bem A gente dá um jeito Aqui Vou colocar um pouco De magenta Aqui também Eu vou fazer o fundo Da Dessa vegetação Que vai ser uma vegetação Colorida Essa árvore principal Aqui vai ter um pouco mais Vai ter uma verdinha Ali Para poder Dar um efeito legal Vou separar aqui Para não misturar Com o branco Vou misturar Violeta Com magenta Fundo bem escuro E depois A gente vai trabalhar Com magenta Aqui por cima Vou deixar Bastante A tinta Sobrando Bastante Aqui Na No papelão Eu ia falar Na tela Até Parei agora Para falar Porque não é Não é tela É papelão Estamos fazendo Uma pintura Com tinta acrílica Em papelão Olha que loucura Legal Né Eu já vou fazer Assim Que é para dar um Feitinho Bacana Aqui também Eu vou puxando Por cima Já das nuvens Olha como Já vai mudando A cara Da paisagem Impressionante Né Tava só Aquela mancha Marrom Ó Que já secou Tudo Esse é o bom Da tinta acrílica Se você Posso trabalhar Para o fundo Da tela Seco Ainda mais Um suporte Como esse Né Que é papelão Rapidinho E ó Magenta E um pouquinho De Violeta Eu vou Invadindo Bastante Aqui Eu vou fazer Uma Uma parte Bem Bem Densa Aqui De vegetação Já vou Deixando Umas pinceladas Falhadas Eu adoro Isso Tá Esse tipo De pincelado Deixando A fuga De luz Ali No fundo Tá Vendo E aqui Eu já Vou Puxando Vou fazer Ela vindo Até aqui Assim Ó Esse pedacinho Aqui Vai ser Mais puxado Pro Pro Verde Vai ser Uma vegetação Clara Beleza Bom Como o professor Gosta De gastar Tinta Né Vocês perceberam Que eu coloquei Um monte E praticamente Não usei Tudo Né Mas tudo Bem Agora Eu vou Colocar Mais ainda Vou colocar Magenta Aqui E vou Misturar Com o branco Deixa eu ver Se esse branco Aqui Tá Ah Legal Ele ainda Tá Maleável O que Que acontece Quando você Coloca A tinta Assim ó A tinta Acrílica De uma vez Uma bolotinha Ela demora Mais pra secar E Quando você Estica Aí sim Ela seca Entendeu Ó Vou começar Por aqui Bem na pontinha Do pincel E venho Já fazendo Um formato Aqui ó E pelo que Eu percebi Já tá Seco Então eu vou Ter que trabalhar O degradê Assim como Eu trabalhei Com a vegetação Lá no fundo Ó Eu deixo Escapando Então vou Vou colocar Uma cor Mais clara Aqui na ponta Depois eu coloco Mais escuro Pra lá Pro fundo Né Pra fazer o degradê Porque já tá secando Já Então Ó Ó Importante Nessa técnica Das copinhas Independente Tá Se você Fizer Com o canto Do pincel Ou com esse Pincelzinho Que eu tô Fazendo aqui O importante É você Não deixar Tudo Sincronizado Deixar Ó Uma copa Sobreposta A outra E puxando O degradê Aqui ó Pra que ela Crie volume E que ela Não fique Artificial Porque senão Você faz Tudo certinho Tudo bonitinho Na natureza Não é assim Né Ó Aqui eu fiz Uma maior Aqui uma menor Outra pra lá Pra cá Isso que é importante Nesse tipo de pintura Tá É assim que você Vai conseguindo Obter Um efeito Bem bacana Ó Aqui Também E paciência Tá Copinha É isso aí Ó É uma por uma E é bom Que vocês estão vendo Eu trabalhar Geralmente eu trabalho Com fundo seco Né Aqui vocês estão vendo Eu trabalhar Com fundo úmido Oh Perdão Geralmente eu trabalho Com fundo úmido Aqui vocês estão vendo Eu trabalhar Com fundo seco Porque secou Porque secou Secou tudo aqui Então Eu tô tendo que me virar É Eu sempre falo Ah Quem não tá acostumado A fazer copinha Treina com Com fundo da tela Seco É mais ou menos Isso daqui Ó A diferença A diferença é que Na tela Você tem Uma Uma outra Flexibilidade Né Aqui no papelão Não Olha que bacana Legal né Galera Outra coisa Eu não falei Até agora Né Tô quietinho Aqui só pintando Eu tô um pouco Apreensivo Também Porque eu nunca Nunca fiz Nenhum trabalho Em papelão Tô falando A real Tá Não treinei Antes Nem nada Enfim Eu falei Não Vou fazer E beleza Eu sou assim Eu pego E faço Se der errado Aí eu não Lançaria o vídeo Mas como Está dando certo Lançarei o vídeo É Qual é o recado Pô Você tá chegando agora Tá gostando Do que tá vendo aqui Saiba Que nós temos Vídeos De todos os tipos Aqui no canal Tinta óleo Agora eu vou pôr um pouco Mais de magenta Pra fazer o degradê Tinta acrílica Florais Marinhas Paisagens Tudo 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 E até essas doideiras Que vocês estão vendo aqui Tipo eu pintando No No papelão No suporte diferente O que que eu quero pedir Pra vocês Fazemos tudo Tudo aqui Com recursos próprios Tá Não somos Artistas Patrocinados Por ninguém Nem eu Nem o professor Marcos Veneli Nós não temos Patrocínio Então eu quero pedir Que você Se inscreva no canal Ative o sininho E o mais importante E o mais importante De tudo É lógico Acho que Mais importante Não As coisas Mais importantes São De fato A inscrição E compartilhar Os nossos vídeos Porque quando você Compartilha um vídeo Nosso Aí você Tá Ajudando Demais Demais Os professores Aqui Por que Porque o youtube Ele tem Uma mecânica De entrega De vídeos E o compartilhamento Traz um público De fora Isso é muito Importante Pra nós Por isso Que eu peço Sempre Encarecidamente Até nos comentários Eu sei que Às vezes Eu sou meio chato Tô sempre pedindo Né Mas poxa Compartilhe O nosso conteúdo Compartilhe Isso nos ajuda Demais Ó Aqui eu já joguei Praticamente Um magenta Puro Aí Tá vendo Por que Que eu joguei Um magenta Puro Pra dar Uma Um degradê Aqui Né Acho que Ainda vou jogar Mais um pouco De luz Aqui na ponta Dessa Dessa Primavera Aqui Essa árvore Colorida Não chega nem Ser uma primavera Né Uma árvore Colorida Deixa eu jogar Mais Misturar Mais branco Aqui ó Deixar essas Pontas Aqui um pouco Mais soltas Olha Impressionante Acabei de fazer Agora Aqui Já tá Seco É Negócio Seca rápido Mesmo Deixa eu limpar O pincel Aqui Que ele tá Muito contaminado De tinta Lembrando Eu não Tô Colocando O pincel Na água Só limpando Aqui com A Com um pedacinho De papel Seco Deixa eu Soltar Ela um pouco Mais Aqui Aí ó Ó Ó Bem pontinha De pincel Tá Bacana Opa Balancei um pouquinho Aí Mas Tudo Tudo bem A parte Clara Aqui Também E dá E dá Degrade Degrade Vai gastando Pincel Porque aqui Como já tá Seco Eu só vou Gastando Pincel Só gastando A tinta Ali Daqui a pouco Vocês vão Ver Como que Eu resolvo Essa parte Que tá Tá Ficando ali Interrompida Né Resolvo Assim ó Pega um pouco De magenta E ó Já jogo Um degradêzinho Aqui ó Já intercalo Ó que belezinha Tá vendo Já não fica Interrompida A luz ali De uma vez Ó Ah Segredinho Usa pintura Pra vocês Aqui ó Ó Ó lá Tá vendo Aqui a gente Conta tudo Galera Só se inscrever No canal Compartilhar O nosso conteúdo Acompanhar Que toda Semana Tem vídeo Meu E do Professor Marcos Venele Aqui E ó Vou falar Hein Eu sempre Elogio Bastante Professor Marcos Venele Por quê Ele foi O meu mestre Nos florais Eu fiz aula Com a Paula Soares Aprendi Muito Com ela Mas a Continuidade Do trabalho Foi com O professor Marcos Venele De vez em quando Até me arrisco A fazer uns florais Aí também Mas o cara Dos florais Aqui no canal É ele E ele Vem arrebentando Hein Ele vem trazendo Experiências Assim De tirar O fôlego E muito Muito bacana Tudo Gratuito Para vocês É praticamente Essas Essas videoaulas Aqui São mini cursos Né Onde você Aprende Um monte De segredinho Aí Da pintura Ó Vou jogar Aqui Magenta Também Para dar Uma Intercalada Ali Com a luz Para a luz Não ficar Ó Que bacana A luz Não ficar Morrendo De uma vez Ali Né Pega Magenta Mais pura Aqui Ó Olha Olha que Degradeio Legal Que ficou Tá vendo E aí É óbvio Né Vou aproveitar Aqui Só na pontinha Do pincel Aqui Vou jogar Umas marquinhas Aqui Ó Porque Imagina Uma Uma árvore Colorida Dessa Se não tiver Nenhuma pétala Caída No No chão Tem alguma Coisa de errado Né Só tomar Cuidado Aqui Para pegar Bem na Ponta Do pincel Para eu Não ter Que ficar Acertando Depois Aí Beleza Se não Você acaba Colocando Com muita Força A mão Aí Não fica Bacana Tem que ser Bem na Pontinha Mesmo Eu tenho Mania De não Trocar De pincel De fazer Com o pincel Que está Na minha Mão Né Então Já viu Como é Que é Né Vamos lá Vamos Para mais Pontinhos Aqui De luz Aqui Agora Um pouquinho Um pouquinho Mais Escuro Agora Fazer Eu vou Misturar Ó, vou colocar ela aqui assim. Ela é uma vegetação que tá aqui por cima. Por que que eu tô colocando essa vegetação aqui? Pra ajudar na composição, né? Pra não ficar só a parte colorida aqui dominando. Não, tem que ter um pouco de verde aqui pra ela ir lá pra trás. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou puxar aqui assim. Ela já não é uma primavera. Ela é uma moita, né? Então eu não vou ficar... Eu não vou ficar... Como é que se diz? Eu não vou ficar fazendo aquelas pontas, não. Ela é mais esse formato, mais arredondadinho, que é o formato de uma moita. Deixa eu achar aqui o meu verde inglês claro. Vou por aqui do lado. Como eu desperdiço tinta, né? Por isso que vocês precisam compartilhar os nossos vídeos e nos ajudar aqui. Como a gente faz tudo com recurso próprio, vou falar pra vocês. Ainda mais eu que sou gastão. Ó, vou pegar o verde versi. Assim a gente consegue comprar os materiais de pintura numa boa. Verde versi com verde inglês claro, ó. Vou fazer um tom de verde aqui mais claro. Deixa eu ver aqui. Tá parecendo um verde musgo, ó. Verde musgo da Acrylex. Tá quase igual. E, ó. É claro que já tá praticamente seco, né? E, então... Essa vai ser a moita aqui por cima, ó. E como é moita, moita, eu vou fazer ela mais arredondadinha assim, ó. Sem aquelas ondas, né? Ah, uma saidinha, uma pontinha aqui, ó. Por exemplo, assim, tudo bem. Mas... Mais arredondadinha. Ó, deixa umas falhadinhas assim, ó. Pra ficar aparecendo o fundo lá, tá vendo? Da... Da árvore colorida e vambora. Aqui eu vou escurecer um pouco mais. Aqui eu já vou deixando mais solto. Lembrando, você pode fazer isso também com o canto do pincel chato, tá? É que eu acostumei, eu aprendi, né? Na verdade, eu aprendi a fazer essas copinhas lá atrás, quando eu fazia aula com o Nil Camargos. Foi meu professor de paisagem. E aí eu curto fazer as copinhas desse jeito. Vários pintores, artistas, não fazem copinhas. Trabalham com a batidinha do pincel. Eu também sei trabalhar com a batidinha. Mas eu gosto da copinha porque a copinha dá um efeito de volume, né? Eu curto, né? É gosto. Mas eu conheço vários artistas que trabalham com a batidinha, né? Do pincel. Vocês sabem do que eu tô falando, que é do mundo artístico, né? E fazem, assim, trabalhos excepcionais. Com bastante volume e tal. É que eu curto essa técnica aqui. E aí, se vocês forem ver, tem vários artistas também renomados. Que trabalham assim. Olha que bacana, ó. Deixando já falhado. Quem diria, hein? Pintura em papelão. E dá, hein? Tava na dúvida. Se eu ia conseguir ou não. Vou falar pra vocês que dá. E olha, é a minha primeira experiência com esse tipo de suporte, hein? Quem sabe no futuro eu não trago mais coisas aí pra vocês. E, ó, vou variando bastante os tons de verde. Quando eu falo variar bastante os tons de verde, eu não tô necessariamente colocando outra tinta verde. Eu só tô escurecendo ou clareando, né? Dentro da mesma moito. O que acontece muito na natureza, né? Às vezes a iluminação pega de maneira irregular, né? Às vezes a luz chega aqui filtrada por um outro elemento que tem ali do outro lado. Beleza, dá nisso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. Como ela tá secando rápido. Deixa eu só... Aqui ficou muito escuro. Deixa eu intercalar com uma moita aqui. Porque ficou um buraco ali, ó. Aquele ali, buraquinho, tudo bem. Que é pra pegar a parte do fundo, né? Mas aqui cabe um pouquinho mais de mato, ó. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Na ponta, eu vou limpar aqui, ó. Pincel na água. Agora sim. Limpei no meu... No meu papelzinho. Eu não uso paninho. O professor Marcos Veneli usa paninho. E eu vou pegar aqui, ó. Bem na ponta, ó. Só que eu tenho que tomar cuidado agora. Porque senão eu vou clarear que nem tá... Clareei lá no fundo e não pode. Não quero tão claro assim. Ó, aqui eu já fiz perder um pouco a intensidade. Tá vendo? Mais na ponta. É como se estivesse pegando ali uma... Uma luz ali de leve. Por que que eu tô caprichando tanto assim? Porque eu quero... Deixar um trabalho legal aqui no papelão, né? Pra mostrar que dá pra... Abusar da técnica... No suporte como esse. Não tem problema nenhum. Aqui. Agora a chuva parou um pouquinho. Agora você só fica ouvindo a goteira do... Dos telhados. Aquela água que fica pingando, sabe? É bom pra dormir, né? Quando a gente tá... No dia de chuva assim... Aí aqui o barulhinho da água na calha... Pra quem mora em casa, né? Eita coisa boa, hein? Eu moro em casa, né? Dava aqui na minha garagem. Olha que bacana. Ó, eu vou soltar ela um pouquinho mais aqui, ó. Opa! Pera aí. Vou pegar mais. Não fica marcado assim, ó. Ó. Ó que legal. Fica um buraquinho aqui. Você vê lá o... Eu adoro isso. Eu adoro. Isso que eu falei que não ia deixar ela parecida com a primavera, né? Daqui a pouco ela tá parecendo a primavera. Ai, merceneiro, merceneiro. Vai lá. Adoro fazer trabalho autoral. Tudo bem que eu já fiz alguns desse esquema aqui, desse tipo, né? É que eu fiz alguma coisa que tava mais fácil porque é a primeira vez que eu tô pintando sou papelão, né? Então, também não ia pegar algo muito difícil, né? Ó, vou dar um pouquinho de luz aqui. Beleza. E eu vou fazer uma coisa aqui. Tomara que dê certo. Pra eu não me arrepender. É... Deixa eu pegar um pouco de tinta. Eu vou dar só um retoquezinho aqui no céu. Eu coloquei um pouquinho aqui de tinta branca. Por quê? Porque eu percebi que aqui, quando eu fiz o céu, eu deixei algumas falhas. Deixa eu jogar a tinta branca aqui, ó. Ó, na ponta da nuvem. Eu deixei algumas falhas que tava aparecendo o fundo da tela ali. Então, eu vou jogar só um pouquinho de tinta branca, ó. E fazer isso daqui. Só um degradê rapidinho. Tomar cuidado, né? Pra não chegar ali na... Na... Na vegetação. Aqui também, ó. Só na pontinha. Tinta branca, ó. Ó. Pra dar mais... E degradê, tá? Pra deixar a nuvem mais marcada. Tá vendo? Ó, como ficou melhor. Aqui também. Principalmente aqui, que é uma parte onde eu vou... Retirar a fita depois, né? Assim que eu terminar. Então, eu quero que fique legal. Entendeu? Isso. Ali não precisa, porque já tá na parte do fundo. Era mais aqui mesmo. Acabou pegando um pouco da ondulação do papelão. Que aqui era uma parte do papelão que tava... Ela tava um pouquinho ondulada, assim, né? Eu não peguei ele totalmente perfeito. Entendeu? Então... Ela ficou um pouquinho ondulada e secou. E aí a tinta acrílica, quando seca, às vezes chupa demais a tinta. Aí deu essa... Essa diferença. Falei, não. Vou dar uma... Uma mexida ali. Ó como já ficou mais legal. Tá vendo? Deixa eu passar aqui. Ou é que ela seca, né? Mesmo que dá uma resvaladinha de leve ali. Não tem problema. Beleza. Deixa eu pegar meu pincelzinho aqui. Fazer mais umas coisinhas aqui pra vocês. Umas perfumarias agora pra gente... Finalizar, tá bom? Quais são essas perfumarias? Limpei o pincel. Vou pegar um pouco aqui de... Verde inglês... Puro e ó... Vou fazer algumas... Vou dar ênfase na luz lá no fundo, ó. Esse é um recurso que nós utilizamos... Pra destacar um pouco a luz lá no fundo. Tá vendo? Como a gente faz geralmente isso com a tela seca, né? Como ela já tá seca aqui rapidinho... Só tem que tomar cuidado pra não ir aqui pra cima. Porque aqui pra cima não tem vegetação. É céu, né? Às vezes a pessoa começa a fazer, se empolga, né? Aí vai colocar verde onde não tem. Mas ó... Olha como faz diferença, tá vendo? Dá umas fugas de luz ali, ó. Bem... Bem legais, ó. Colocar uma aqui também, ó. Bacana, né? Reforçar aqui. Mais uma limpadinha no pincel. Pegar um pouquinho de... Magenta com branco aqui. Mais magenta. Beleza. Isso aí, hein? Ficou bacana, hein? Tomar uma reforçada aqui. Olha só que legal, pessoal. Ficou muito bonito, né? Beleza? Deixa eu pegar. Deixa eu ver se cabe mais alguma coisa aqui. Pegar um pouquinho do estilo de granpado. Jogar umas farinhas aqui. Também. Nas perfumarias do professor merceneiro. Beleza. Tem as perfumarias do professor Veneli e do professor merceneiro também. Eu tô falando, brincando com as perfumarias porque eu sempre pego no pé do Veneli. Quando ele tá terminando as telas, ele inventa de ficar fazendo alguma coisa. E na maioria das vezes fica muito bom. Na maioria não. Sempre fica muito bom. Olha que legal. Deixando a tinta sobrando um pouco mais. Agora eu tô me empolgando aqui. Beleza. Ok. É isso aí. Galera, mais uma obra finalizada com sucesso, hein? E detalhe, suporte irreverente. Um suporte de papelão. Galera, seguinte. Eu tive um pequeno acidente de percurso aqui. Na hora que eu fui tirar a fita crepe que tava aqui em volta, o que que aconteceu? Ela grudou e puxou um pedaço do papelão e rasgou essa parte aqui da tela. Então eu fiz um pequeno conserto aqui, tá? Talvez vocês nem sejam percebendo porque eu peguei, colei, né? E passei a tinta por cima. Mas tá aí, ó. Tá a nossa experiência, ó. Tá aqui. 100% papelão, ó. Tem até o pedaço da fita crepe que ficou aqui, ó. Qual foi a ideia aqui, galera? A ideia foi trazer uma experiência diferente, né? Um olhar diferente no suporte totalmente irreverente. E também com tinta acrílica, né? É claro, se nós formos procurar, como eu disse no meio do vídeo, referências na internet vão ter várias opções ali de pintura em papelão e tal. Eu quis fazer uma experiência do início ao fim. Não havia trabalhado ainda com esse tipo de suporte, mas sabia sim que dava pra fazer. O que que isso nos remete? De repente você quer fazer algum estudo, beleza. Faz um pedaço de papelão. Vai ser diferente da tela? Obviamente que vai. Vocês viram os desafios pra eu poder promover, né? Essa atmosfera aqui com a luz, enfim, com degradê, porque a tinta seca rápido e tal. Mas dá sim pra fazer uma pintura bacana no suporte de papelão. Beleza? Galera, é isso aí. Um beijo, um abraço. Muito obrigado. Continue nos acompanhando, nos apoiando e compartilhando os nossos vídeos. Isso nos ajuda demais. Um beijo, um abraço. Até a próxima aí. Valeu! Um beijo, um beijo, um beijo.